Olá, meu nome é Luísa, eu tenho 21 anos e estou no terceiro ano da graduação de Oceanografia da USP. Atualmente, eu sou diretora comercial da IEL Júnior, consultoria em Oceanografia, e faço parte da empresa já tem um ano. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a IEL Júnior. Bom, uma empresa júnior é uma associação civil que tem como intuito de realizar serviços e projetos que contribuam para formar profissionais capacitados. Está incluída no movimento Empresa Júnior, que visa um Brasil empreendedor. A IEL Júnior oferece serviços como geoprocessamento, análise de sedimento, análise de biota, educação ambiental e consultoria para ecoturismo. A empresa é composta exclusivamente por graduandos em Oceanografia, que são supervisionados por professores doutores e técnicos superqualificados do IAUSP. A empresa nos prepara para o mercado de trabalho, no qual adquirimos e aprimoramos os nossos conhecimentos e experiências para a nossa formação profissional, educacional e pessoal. E assim, compreender que podemos atuar na sonografia além da área acadêmica. E também é uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e aprender a trabalhar em grupo.